Mota, justamente por conta desses debates que nós acompanhamos nas últimas 24 horas, em razão dessas multas que foram aplicadas nesses caminhões que saíram de Santa Catarina e foram ao estado do Rio Grande do Sul, o que é preciso considerar sobre a politização da informação? Não se perde uma energia enorme discutindo algo que não é prioridade nesse momento. O que é prioridade? Resgatar as pessoas, cuidar das pessoas. Só que a gente está debatendo algo que acaba sendo, a gente deveria colocar em segundo plano. Mas, se eu observo, uma emissora criticando a outra, a gente pôde ver isso. Muitas pessoas receberam esses recortes no celular. A emissora A criticando a reportagem da emissora B, dizendo que é fake news. Da emissora B emite uma nota dizendo que não, estamos reportando o que aconteceu naquela fiscalização. Enfim, politizaram a informação, não é, Mota? Esse é o grande ruído, Caniato, da liberdade. É muito melhor isso do que o silêncio pesado do totalitarismo. É muito melhor a gente ter discussão e debate do que ter alguém impondo o que ele acha que é verdade. Vamos começar no começo. Esse sequestro de agências reguladoras, justamente por quem deveria ser regulado, tem um nome. Se chama captura regulatória. Quem estuda um pouco esse assunto, não se ilude mais com essa coisa de agências reguladoras. O Thomas Sowell já explicou que isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Ele já explicou isso faz tempo. Agora, esse episódio aqui da nota fiscal, da multa dos caminhões, traz duas lições importantes. A primeira lição é que nada substitui a liderança. Nada. Uma voz de comando. Uma liderança que diga, nós vamos trabalhar desta forma. Que imponha um regime, uma forma de ação. A segunda grande lição desse episódio que a gente tem que tirar é como são frágeis as coisas que nos cercam. A gente olha para a volta de nós, para a nossa civilização, tudo que está na nossa rotina, e a gente acha que tudo isso é garantido, que tudo isso vai durar para sempre. Não existe a possibilidade das coisas não estarem funcionando amanhã. Aí vem uma sequência de chuvas fortes e o nosso mundo vai por água abaixo. E a ironia disso tudo, Caniato, que eu acho que é talvez a parte mais importante desse episódio, é que no meio desse caos nós descobrimos a força das pessoas. A força dos indivíduos. A força dos voluntários. É essa força que está salvando vidas, resgatando pessoas e cuidando de quem precisa. A hora de dor e sofrimento máximo do Rio Grande do Sul é ao mesmo tempo, está sendo ao mesmo tempo a hora da descoberta do poder do cidadão comum. E eu quero que cada um desses voluntários, cada um de vocês que está agora aí na frente de batalha, entrando na água, socorrendo pessoas, eu quero que você receba o meu abraço e o meu cumprimento, porque vocês me relembraram o orgulho de ser brasileiro.